Seja bem-vindo ao canal NexGames e se você chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. O canal passou por algumas mudanças e temos agora novos links na descrição. Possuímos também o canal direto para doação. Caso se interesse em doar ao canal qualquer valor, basta acessar a descrição. Nela você encontra essas e outras informações. Aqui é meu muito obrigado e a gente se vê. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal NexGames. Aqui quem fala é o Nex e no vídeo de hoje a gente vai continuando a jogatina aqui em TMI. Beleza? Enquanto com a ajuda de vocês, não esquece de nos avaliar, deixando seu like, sua inscrição, seu feedback. Acesse a descrição do vídeo e também curta a nossa página do Facebook. Dito isso, bora continuar essa aventura aqui em TMI. A gente vai... Quando a escuridão descançou a grande casa em que eles vivem. Falando por a escuridão, o Sr. Goblin foi forçado à sair da floresta, enquanto sua irmã tinha que ficar atrás. Ten anos depois, eles finalmente se reuniram, e juntos, eles decidiram confrontar a escuridão da grande casa. Embora eles procuravam a ajuda de seus amigos na floresta, eles encontram que ninguém queria entrar no passado passado. Essa é a forma que os goblins se encontram alone no woods, tentando descobrir que a escuridão tinha que vir a uma casa de um dos. A escuridão da escuridão. A escuridão da escuridão. A escuridão da escuridão do nosso lugar. Hoje nós deveríamos jogar Compas e Northstar na terra. Be sure to wear your hat, then. You be sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Me! Eat up! Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link holds. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman, alone in a deep and ancient world. And that is the princess master's most precious treasure. Enter title. I don't like that story. There were no goblins. And it was depressing. We won't read it again. Not me. Just kidding. Love you, Mom. I love you, too. Sleep well and dream, my doves. Olly? 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 O que é uma coisa. 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 Eu já coloquei o suco no banheiro esta manhã, mas deixei-te o toalhão. Que você é muito generoso! Se você está escolhendo opções diferentes de mim, coloque aí nos comentários, tá? Beleza, vamos seguindo. Eu vou vir para cá primeiro. Vamos para a sala de jantar e a sala padrão aqui, vamos lá. O que tem que fazer com isso? Guardar lixo ou vender? Ou vender. Talvez alguém esteja capaz de refinar. Deixa eu ver aqui embaixo. O que tem aqui? Ô, louco! O que está fazendo aqui? É isso? Gão? Mais uma relíquia aí para a gente, tá? Um colecionável. Goblins passaram por aqui. Essa é a mensagem. Bora seguir, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para explorar. Aqui tem o que? Eu completamente esqueci que tínhamos um pet-vul por alguns dias. Eu não sei. Ela estava em forma rosa. A Marianne, na verdade, sabia o que ela estava fazendo. Eu acho que tínhamos uma oliva para o alivio. Mãe. Mãe! 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 Número 4. Aqui está um pouco, pequena. Você deve estar hungry, né? Acho que eu realmente nos mantivei feitos. Acho que... Acho que finalmente é hora de tomar essas fotos. Sim. Estou decidindo o que fazer com elas. Eu quero dizer... Muitas lembranças são bem felizes. Acho que... Você parece linda aqui. Isso não é eu. Eu quero dizer... É, mas... Mas não realmente. Eu entendo. É só estranho... Deve ser assim. Deve ser assim. Deve ser assim. Tem a terapia ajudou? Sim, definitivamente. Minha terapia realmente me ouviu quando eu disse que era uma pessoa. E ela me ajudou a me dar todas as reações que eu recebo, sabe? É lidar com outras pessoas, é muito difícil de me achar. No final do dia, poder olhar para o mirar e ver Tyler... Isso fez a maior diferença. Isso é por isso... É por isso... Eu estou gravando a minha top surgery as soonas que nós saímos a casa. Não mais colocar a binder em cada dia? Isso parece incrível. Sim, totalmente. Só para que você conheça... Eu vou estar aqui para ajudar você. O que você precisa. O que você precisa. Obrigado. Ok. Ok. O que é a finalidade, Ronan? Você sabe o que? Eu vou manter alguns. Ainda me lembrar de quanto tempo. Eu vou ter que ir para a minha parte. Uau, cara. Eu adoro essa coisa. Por que eu lhe parece tão amada? Eu lembro de seu amado. Talvez porque Mary Ann estava lhe colocando uma câmera na sua face? Vem, vamos. Não, não. Como que você percebe? Eu me lembro de se esqueceram. Beleza, temos lembranças Temos lembranças aqui, deixa eu ver Minha irmã, o peixe Você só está sendo bradda Não, não é? Sim, tudo que eu fiz foi ajudar a limpar quando estávamos fora do bairro E ele tinha que limpar o bairro Beleza, então a irmã é uma ladra Alison, eu te pedi para abrir a mesa de cofre três vezes Ups, eu esqueci Vou chegar aí irmãozinho, vou chegar aí Falta sobre isso Bem, pelo menos eu não deixei o bairro Altas conversas Mais lembranças Sim Beleza Você está certo Eu estava meio que sendo bradda Beleza Altas lembranças Ela até está diferente Legal E aí 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 Eu pensei que ia falar alguma coisa Ah E aí Mas não Então aqui não tem mais nada Já limpamos aqui Bora sair Continuar Explorando Estas conversas rolando Tem que prestar atenção nas conversas, tá Isso aqui vai ser uma relíquia de família, né? Pelo visto. Mais alguma coisa? Olison. Não, né? Acabou? Mais uma máscara perdida aqui. Deixa eu só dar uma revisada, galera. Ver se a gente não esqueceu nada aqui. Acho que não. A gente está liberado da sala, como ele disse. Deixa eu dar uma olhada nessa bancada aqui da cozinha. Maravilha. Vamos para a cozinha agora, hein? Olha essa pá aqui do Esqueceram de Mim. Que loucura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso hoje? Poder eu interesse-te em um sanduíche apenas? Parece que ainda tem uma bota aqui. Eww... Diz o cara que costumava comer pênutu com rancho. Hum, muito bom. O que mais que a gente tem aqui? As associações antiguas, você está aqui. Mesmo que o forno parece de forma bem. Sem forma. Nós não estamos movendo o forno. Hum, table e pedaços cobrados. Nós amamos muito mais comida na mesa. Oh, meu Deus. O que é esse aroma? O que é esse aroma? O que é esse aroma? O aroma é delicioso. Oh, sim, é delicioso mesmo. Ou... Stinky Pants Sam. Oh, Stinky Pants Sam! Come on, now. Sam. A smell getting a skunk out of our barn. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? She sure is. She just went hunting for food. And couldn't get back out. Sam Kansky. Hero of skunk kind. I remember being super impressed by him. And it made me want to be a wild animal super hero too. Sam. Pelo visto, ele ajudou bastante. A eles aqui, hein. Como é que tá nosso tempo? Beleza. Vamos seguindo, então. A gente já andou aqui, então vamos lá pro outro lado agora. Ei, Alison. Venha tomar um descanso comigo. Eu ia investigar as coisas lá, Tyler. Sim. Eu vou cozinhar um pouco de água. Você quer algo de bebê? Ahn... Café? Chá? Homem de café? Ahn... Um... o rei do gelo deixa eu ver aqui cadê nossas lembranças tá pra cá né por seu puno, disse o rei do gelo, você será desfazado da floresta e se puder voltar até o novo mundo, você sentirá minha angria no seu sangue, escuta isso no vento oh shit huh, você acha que o rei do gelo realmente reagiria assim? ele pode ser intimidante, mas ele sempre é verdade oh sim, você está certo, talvez ele diz os goblins para ajudar as pessoas que eles culpem ótima ideia, querida, por que não pensemos sobre isso no dia, eu vou deixar tudo para o seguro de segurança enquanto você irá ver suas mãos você pode colocar eles no binder para que eles não se desfazem? claro, amor vamos olhar então né eu vou olhar para que eles falam eles não se desfazem Certo, porque eu não me contribuí de todo. Vamos lá, eu sei que você fez. Eu não acredito que ela tinha tudo isso. Você acha que colocar eles no pão por um pouco de semanas seria suficiente? Você sabe como pensamos de nós como os goblins? Você conseguiu sentir que talvez Mary Ann era a princesa em os stories? Ah, sim. Ela chamou a casa da princesa, e ela estava todo alone na árvore, naquela casa, até que nós nos mostramos. Ela estava. Algo, mas com alguns amigos que ajudaram a ir ao caminho. O que você está fazendo? Research. Então, se Mary Ann fosse a princesa, então quem era todos os outros? E aqui nós vamos. Oh, vamos lá. Humor-me. Você, vá aqui. Eu acho. Talvez seria assim? Pelican. Ela era a mais generosa. Sim. Mas havia... Havia sempre um peito. A bear era o mais útil. Ele sempre estava em perto. O que? Não. Eu, eu, ele estava sempre lá. Lurindo. Você está? Pôr Moose. Ele não fez ele justice. Hum. Justice? É meio irônico, hein? Considerando que ele era o bom bom? Tô mal que a lei não é realmente just. Ok, acho que eu estou terminando. Você está certo? Como você gosta de eles, apelos? Eu quero dizer... sim, talvez. O que é esses? Eu não vejo eles como real-life pessoas. Ou esse um. Os atributos específicos humanos que você tem assignado a esses animais são realmente pensamentos. Indubitamente. Sim, totalmente, Marianne. Por que uma princesa, por que uma princesa? Por que uma princesa? Ela adorou a autoridade. Sim, ela seria uma terrível. Uma princesa, por que uma princesa que você tem um rolo? É isso. Você melhor se ac急a. Ou a madrinha nos atire. Temos que esconder. Essa é a maneira. O que... O que está acontecendo? Eu... Eu não sei. Ele está aqui? Ele está realmente aqui? Eu estou com medo. Vá! Sim! Vá para a terra! Vá para a terra! Eu esqueci sobre isso. Nós estávamos pretendendo que ele estava lá. E aí, de repente ele estava. Essa foi a única vez que aconteceu, certo? Alison? Espera. Espera. Isso se sentiu muito tão real. E aí, galera, será que está acontecendo alguma coisa? Parece que ele estava ali e ele induziu alguém a matar a mãe deles, eu acho. Caraca, será que isso é verdade? Sei não, hein? Ahoy, goblins! Eu me liguei para o Chief Brown, que disse que você estava começando a limpar a casa esta noite, então... Eu meio que pensei que você vai precisar de algumas suprimentos. Isso... Obrigado. Isso foi muito importante. Oh, eu também tenho algo para você, Tyler. Obrigado, Sam. Bom, bom. Bom, bom. Bom, sim. Oh, e antes de me esquecer... Para a senhora da casa. Essa foi a receita favorita da mãe. É a receita favorita da mãe. Eu ainda faço isso muito bem cada semana. Eu acho que você vai pensar em todas as vezes. Ah, obrigado. Mas nós não temos um pão. Ainda não... Não é a energia. Oh, sim. A caixa de fogo está errada. É só outra coisa que eu estou querendo trazer para se juntar aqui. Onde está ele? Eu posso cuidar disso. Oh, eu não me confio que você não pode. Mas eu tenho que levar essa coisa para a vida para os últimos 20 anos. Eu vou te dar uma mão. Ok. A caixa na caixa, segui-me. Nós estamos atrás de você. Beleza, galera. Então é isso. A gente vai ter que consertar a caixa de luz agora. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo. O Sam apareceu para ajudar a gente. A gente vai aceitar a ajuda dele. Beleza? Esse vídeo então vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de avaliar deixando seu like e a sua inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo.